A sustentabilidade constitui um elemento central da estratégia da SESIL, uma estratégia que chamamos de Ambição 2025. Depois do COP26, aqui no centro de nossa atenção temos a mudança climática. Nós na SESIL temos uma visão clara sobre o futuro da construção e rol de betão apoiado em dois pilares principais. O primeiro é a descarbonização da cadeia de valor do cimento betão e o segundo é inserir o betão na circularidade. No primeiro, a descarbonização, acho relevante de falar que abordamos toda a cadeia de valor. Nós abordamos acorde em linha com as roteiras da indústria cimentera mundial, este eixo da descarbonização. E a SESIL tem trabalhado desde 20 anos neste tema. Temos sido pioneiros aqui em Portugal e temos até agora já investido no passado em INT e em CAPEX mais de 60 milhões em eficiência energética, em redução do factor clínico, uso dos combustíveis alternativos, matérias-primas secundárias de descarbonatização, também na optimização do mix em do betão. Hoje temos em execução, que aqui temos o maior investimento desde as décadas de 70 em execução, neste momento, aqui na fábrica do Tão, o chamamos o Clean Cement Line, como um investimento que supera 80 milhões de euros. E o que nos vai trazer este Clean Cement Line? Nos vai reduzir em 20% as emissões de CO2. Vai melhorar a eficiência energética em 20% e, além disso, produzir 30% do consumo da energia elétrica. O segundo, não menos importante, é inserir o betão na circularidade e que os resíduos da construção e demolição, quando demolimos os edifícios, pontes, etc., a maior parte está constituída do betão. E isso, obviamente, não é um resíduo. Você pode reintegrar ao circuito produtivo, você pode recarbonatar e, realmente, o betão é, em si, 100% reciclável. A Cécil tem tomado um compromisso de restaurar as suas pedreiras. Esse é um compromisso público tomado, que nós devolvemos as pedreiras ao final da vida útil à natureza, na mesma qualidade como no ínsimo. Aqui, o viveiro, neste tema da restauração ambiental das pedreiras, tem um rol fundamental. Aqui, o que fazemos? Plantamos e crescemos as plantas autóctonas da região aqui da Rábida, que aqui crescem e, depois, plantamos na fase da restauração ambiental da pedreira, em nossa pedreira. Com isso, garantimos e enriquecemos a biodiversidade para poder cumprir o nosso compromisso da restauração ambiental. E hoje, o betão, pelo volume e as características dele, é insubstituível. É o produto mais consumido do ser humano, seguido à água. E isso acho que muitas pessoas esquecem. Hoje não tem substituto. É um volume, a nível mundial, de mais de 40 mil milhões de toneladas ao ano, como qual construímos as nossas casas, as escolas, as pontes, as infraestruturas, etc. E também atendemos mitigações de alterações climáticas. E o betão tem uma menor intensidade energética, a maioria dos produtos substitutos, como aço, como alumínio, como vidro. Assim que fechamos esse grande desafio nosso e nossa visão, que abordamos em nossas roteiras, com descarbonizar a cadeia de valor cimento-betão e, assim, com a descarbonização da construção civil, inserindo o betão também na total circularidade. E, assim, com a descarbonização da circularidade. A CIDADE NO BRASIL